E agora, hein? Quem será que acertou quanto eu economizei em 2017? Aqui estão as minhas economias em moedinhas, eu coloquei dentro dessa garrafa, tá pesada pra caramba. Ó, tem bastante, tem bastante moeda aqui. Agora há pouco, a Gisele falou que eu economizei R$ 50,50. Já o Luiz disse que eu economizei R$ 77. Gente, será que só deu isso aqui? Ó, a nossa equipe já fez a contagem de todas essas moedinhas e eu economizei muito mais do que isso. Só que por aproximação o Luiz ganhou R$ 145,60. Eu tô rico nas minhas economias. Sensacional, vale a pena poupar. Só o pessoal do comércio, claro, que não vai ficar muito feliz com isso, porque se tem moedas aqui é porque tá faltando lá no comércio na hora de dar o troco. Mas o pessoal do comércio, por favor, não fiquem bravos comigo. Eu vou comprar o meu presente amigo secreto com essas moedinhas. Então elas vão voltar pra vocês. Não precisa... Ô, o que é isso? Não, volta aqui, isso é meu. Pessoal, pessoal, ó. Daqui a pouquinho tem desafio da coxinha, tá? Eu volto com o desafio da coxinha. Agora eu vou pegar esse ladrão. Vem cá, vem cá. O Hoje Sábado está de volta com a central do telespectador. Olha aqui, ó. Peguei minhas moedas de volta. Elas vão ficar aqui pra ninguém tomar de mim. E sem perder tempo, nós vamos mostrar fotos dos nossos telespectadores que acessaram a fanpage do Hoje Sábado durante a semana. Começando com a Mariângeles Ayala. Olha aí a Mariângeles. Ela não falou de que cidade ela é, mas ela adora o nosso programa. Obrigado pela audiência, Mariângeles. E assim como ela, tem o Kleber Lugoli de Guararapes. Olha o Kleber aí. Tem também a Alexandra Coutinho de Arassatuba. Um beijo pra você, Alexandra. A Dayana Del Porto de Paraguaçu, Paulista. Ela assistiu o nosso programa pela internet. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem o Pedro Laceda de Buritama. A Buritama assiste bastante. Um beijo pra Buritama. Tem também o Bruno Dias de Assis. Pessoal de Assis, obrigado pela audiência. E aí em Rio Preto, a Nandara Ferreira também participa bastante da nossa fanpage. Obrigado pelo carinho de vocês. E ó, vai começar agora o desafio da coxinha. Hoje é a última etapa da segunda fase. Nós vamos conhecer o terceiro semifinalista. Então vão se enfrentar o Leonardo Mendes e o Arley Ueno. Tá tudo pronto com a coxinha e nós vamos saber o que vai acontecer no desafio de hoje, agora.